I had to go, oh na-na-na-na-na Havana, oh na-na Half of my heart is in Havana, oh na-na Ana Maria entrou na cabine E foi vestir um biquíni legal Mas era tão biquíni no biquíni Que Ana Maria até sentisse mal Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão biquíni ninho Mal capiada, Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão biquíni ninho Que na palma da mão se escondia Ana Maria toda envensonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo que a rapaziada Olha-se tudo, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- Ficou com o rosto todinho vermelho E escondeu o maiô no setal Olha a Ana Maria aí, gente! E aí, sensacional! Uma onda, é uma onda, é uma onda Que é... Era um biquíni de bolinha amarelinha Só um biquíni de menino E aí